Esse ventilador foi sobreviveu a maresia de Ponta-Negra Não, Rodolfo? Tá, então eu vou querer E hoje tem dinheiro, não é? Ah não, hoje tem dinheiro para pagar o meu, eu como? Recebi, boy! Aeeeeee! Vamos pagar uma bebida amanhã? É claro, eu vou levar... Olha, lembra que tem recurso, senão os dois temos que secar Pô, aqui não é de Deus não, boy Tu viu no Facebook, o dono da festa falou Eu desafio vocês a acabarem com o estoque de Bunny de Skol Que eu faço outra festa de graça Com Bunny e tudo Caralho! Vamos sugar, boy, então Leva o Rafael sugador Aí o Rafael voltou lá Cuidado dos PHDs que estão indo Eu, ele lá e o Xaraquinho e o Guzmão E às 12 da manhã que o lá tá feita na nicho Com certeza isso aí não devem não Olha o sangueiro Pau! Ué, é fodido, ué! Equatoriano E aí E aí Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.